e foi um enorme prazer e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu decidi apresentar um trabalho que eu vou mostrar para vocês e que ele é importante para mim porque ele junta duas das minhas linhas de pesquisa. É trabalho conjunto com a Cristine Halber e com o Fábio Baier, o Fábio Baier lá de Santa Maria. De início, eu queria aproveitar para fazer um pouco de propaganda do nosso programa de pós-graduação aqui na UFPE. A gente tem um programa de pós-graduação com cursos de mestrado e doutorado e nível 5 na CAPES, que tem muitos atrativos. Um dos atrativos é que tem uma diversidade muito grande de linhas de pesquisa aqui. E isso é muito bom para os alunos porque eles podem escolher com o que eles querem trabalhar, com que linha. Tem gente em séries temporais, probabilidade, processos estocásticos, multivariada, econometria, regressão, análise sobrevivência, teoria de formas e assim por diante. Então, para os alunos aí da UFAM que têm interesse em fazer pós-graduação, por favor, considerem nosso programa. E aqui também tem alguns atrativos interessantes, que quem estudou aqui sabe, como Belas Praias, o glorioso Esporte Clube Recife, etc. Então, fica aí a mensagem para os alunos. Esse trabalho é em colaboração com a Cristine Halber, que fez graduação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, veio fazer mestrado aqui na UFPE. Ela foi me orientando e o Fábio foi co-orientador da dissertação. Esse trabalho que eu vou apresentar é oriundo da dissertação e mestrado dela. Depois, ela foi aceita em alguns programas de doutorado no exterior, inclusive em dois, com oferta de bolsa da instituição. E atualmente ela é aluna de doutorado da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, com bolsa de lá. O que mostra o enorme talento e a capacidade dessa menina, que eu tive o prazer de ser orientador de mestrado dela. Então, deixo aí o crédito para a Cristine, que é uma aluna excepcional e que merece todo o reconhecimento. Então, isso é parte do trabalho da dissertação de mestrado dela. O que me deixa muito feliz, porque eu tenho muito prazer e muita alegria em trabalhar com alunos, porque eu me vejo um pouco neles, um pouco atrás na minha carreira, e fico muito feliz de acompanhar a trajetória deles, como vários alunos aí, o Jeremias, que não foi me orientando, mas foi meu aluno. Então, isso me dá muito prazer. Então, deixo aí o crédito à Cristine, uma menina de ouro. Esse trabalho acabou de ser publicado muito recentemente na Advanced Statistical Analysis, que é a revista lá da Sociedade de Estatística da Alemanha, publicada pela Springer, e passou por revisões, etc. e foi publicado agora no finalzinho de 2020, agora início de 2021. Está aí a referência do trabalho completo, se alguém quiser pegar o artigo. Então, eu vou falar sobre o modelo de regressão beta. Esse modelo foi formalmente introduzido, já tinha sido usado por uma ou duas pessoas, de alguma forma ad hoc, muito particular, mas foi formalmente introduzido num artigo que eu publiquei com a Silvia Ferrari da USP, em 2004, e é útil para você modelar dados que assumem valores entre zero e um. A ideia surgiu de uma dissertação, de uma tese de doutorado que eu coorientei, onde era um aluno da economia que precisava modelar dados entre zero e um no Brasil, que era um coeficiente de gínea, de concentração de renda. E aí, na época, não tinha um modelo muito específico para isso, e a gente terminou transformando os dados para os reais e modelando os dados nos reais, mas aí os coeficientes de regressão ficam em função do Y transformado, da média do Y transformado, e aí tem uma série de problemas. E aí, depois, refletindo, eu e a Silvia, a gente terminou propondo esse modelo. Existem extensões desse modelo, por exemplo, o Raidonal, que é meu colega aqui na UFPR, na tese de doutorado dele na USP com a Silvia, ele desenvolveu a classe de distribuição beta inflacionada e também a classe de modelo de regressão beta inflacionado. Eu acho que semana passada, ou retrasada, eu tive um artigo aceito também com o Fábio Baier, onde a gente propõe a classe de modelos de regressão com o marazona inflacionado como uma alternativa a essa classe beta inflacionada. Então, a diferença é que a beta exige que os dados estejam estritamente entre 0 e 1, e essas classes inflacionadas incorporam uma componente discreta que permite que algumas observações sejam iguais a 0 ou iguais a 1. Eu vou falar sobre o caso padrão, onde os dados aqui estão entre 0 e 1, estritamente entre 0 e 1, então esse vai ser meu foco aqui hoje. E aí, quando a gente introduziu o modelo, a gente tinha um parâmetro lá de precisão FI, que a gente considerou fixo, e depois alguns autores, os ex-alunos nossos, o Alexandre Simas, o Wagner, o Barreto Souza e a Andréa Rocha, eles colocaram também a modelagem do FI, que aí é o modelo mais amplo que eu vou abordar aqui. E tem um artigo recente do Canterle e do Fábio Baier, onde eles propõem um modelo de regressão beta com a ligação paramétrica. E a gente vai usar essa ideia de uma forma um pouco diferente que eles usaram, mas vai usar essa ideia deles. E quando a gente usa esses modelos, não é surpresa, a gente faz estimação por máxima verossimilhança e a gente faz muitos testes de hipóteses usando o teste da razão de verossimilhanças. E aí, se o tamanho da amostra for grande, tudo bem, mas se o tamanho da amostra for pequeno, às vezes esse teste não é muito confiável. E aí algumas pessoas sempre tentam obter algumas melhorias para esse teste. Tem um artigo da Silvia Ferrari com a ex-aluna dela, Pinheiro, onde elas obtiveram as correções de SkovGard para esse teste. E a gente vai caminhar um pouco nesse sentido também. Tem um artigo meu com o Fábio, onde a gente fez uma correção de Barclay, que ela é mais trabalhosa, que saiu no Journal of Statistical Planning Inference em 2013. E lá a gente assumiu que a precisão era fixa. E eu tenho um artigo recente, que está submetido, onde a gente fez a mesma coisa, eu fiz com um aluno de doutorado, é a mesma coisa e uma colaboradora para precisão variável, mas esse ainda não está publicado, mas isso é uma coisa bem mais trabalhosa. Melhorias para testes na beta inflacionada. Tem um artigo meu com a ex-aluna, Tarsiana Pereira, que é professora lá de João Pessoa, na Federal da Paraíba, onde a gente fez também, mas para o caso inflacionado. Então tem várias coisas aí, onde as pessoas tentam desenvolver testes que funcionam melhor quando o tamanho da amostra é pequeno. E qual é a nossa contribuição aqui para a literatura nesse trabalho? A gente vai considerar o modelo de regressão beta, com precisão variável, mas vai colocar uma função paramétrica de ligação no submodelo da média, e aí a gente vai derivar as quantidades associadas, a função de verossimilhança e o score, isso em geral é mais fácil, e a matriz de informação de Fischer, que dá mais trabalho, e a gente também expressa em forma fechada a inversa da informação de Fischer, que também deu um pouquinho de trabalho para obter. E aí, com esse modelo, que é um pouco diferente lá, que eu vou explicar do Cantelli Bayer, por causa do segundo submodelo, a gente deriva uns testes melhorados de razão de verossimilhanças. E alguém perguntou o que é um tamanho pequeno, eu vou mostrar aí, mas depende do número de regressores que você tenha, mas alguma coisa como 20, 30, 40, 50 observações, é o que a gente considera um tamanho de amostra pequeno. Esses testes, tipicamente, quando você tem, em algumas situações, depende do número de regressores, dos valores, dos coeficientes, etc., mas quando você tem 200 observações ou mais, às vezes ele já tem um bom desempenho. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aplicando regressão beta para estimar o impacto do programa Bolsa Família na reeleição do Lula. Eu tinha lá dados municipais, então eu tinha 5 mil e tantas observações. Então eu não precisava me preocupar com pequenas amostras. Se os meus dados fossem estaduais, aí eu precisaria me preocupar com pequenas amostras. A gente deriva esses testes melhorados, a gente também deriva um teste score para testar que a função de ligação é logit, que é o caso mais importante. A gente fornece muita simulação, evidência de simulação de Monte Carlo, e a gente apresenta duas aplicações empíricas. Então eu vou passar rápido pelo modelo de regressão beta, porque isso é uma coisa que os estatísticos já conhecem, mas o que eu e a Silvia basicamente fizemos, a beta é tipicamente indexada por dois parâmetros. São os parâmetros P e Q, que são parâmetros positivos. Então se P igual a Q igual a 1, a gente tem a distribuição uniforme, etc. A gente reparametrizou essa distribuição em função de mi e desse fi, onde mi é a média de Y, que é o que a gente tem interesse, e esse fi você vê que é um parâmetro de precisão aqui, se você olhar a variância de Y, mi vezes 1 menos fi, 1 menos mi, e no denominador a gente tem 1 mais fi. Então quanto maior for fi, menor é a variância de Y, por isso que a gente diz que ele é um parâmetro de precisão. Então com essa parametrização, a gente introduziu o modelo de regressão beta, e fizemos lá todas as inferências frequentistas. Um pouco depois saiu um trabalho que fez um modelo de regressão beta, e é um trabalho muito interessante, porque tem uma veia aplicada também, do ponto de vista bayesiano, que foi uma das primeiras formulações gerais bayesianas, e foi esse artigo aí que saiu no Australian, New Zealand Journal of Statistics em 2007, um artigo bem interessante. Então a gente tem um conjunto de Y, que são independentes, mas não identicamente distribuídos, e a gente tem uma média mi t, e um parâmetro de precisão fi t. Então todos os dois estão variando de observação para observação, e a gente tem um submodelo de regressão para cada um. E a coisa importante está aqui, no segundo, essa função H, é uma função de ligação, em geral é log ou raiz quadrada, e no modelo da média, em geral as pessoas colocam aqui, logit, probit, log log, etc., a gente coloca uma função de ligação, que é a função de um parâmetro, lambda, que vai ser estimado a partir dos dados. E aí a gente pode inverter essas funções com facilidade, a G e a H. A nossa diferença aqui do Cantel e Bayer, é que eles tomam um parâmetro de precisão aqui, que assume valores entre 0 e 1, e a gente prefere precisões e dispersões, que é o mais comum, que assumam valores entre 0 e infinito. E aí a gente vai estimar esse parâmetro, então basicamente a gente vai estimar a ligação entre a média e o preditor linear, a partir dos dados, e a gente usa uma função de ligação, que é conhecida como função de ligação do Aranda Ordaz, que uma coisa interessante dela, é que ela tem a função logit como caso particular, e a logit é a função mais usada na prática, e é um caso particular dela. A gente pode inverter ela com facilidade, e ela tem uma forma relativamente simples para se trabalhar, e a parte central é a estimação desse parâmetro lambda aqui. Então aqui alguns gráficos da função de ligação, essa bem de fora aqui, é a loglog complementar, a função que a gente trabalha, quando lambda converge para zero, ela tende para loglog complementar, aqui essa linha sólida aqui, é a logit, que é um caso importante, e você vê que a gente tem casos aqui, dependendo do valor de lambda, a gente tem casos entre a logit e a cloglog, e temos casos aqui para baixo, onde o valor de lambda é maior, então a gente pode ter bastante assimetria, os dados é que vão dizer quanta assimetria a gente tem. E aí a gente estima os parâmetros do modelo por logverossimilhança, a gente escreve a função de logverossimilhança, que agora vai ser função também desse lambda, e a gente deriva a função score, aí em forma fechada, relativamente simples para se trabalhar, que é a derivada da logverossimilhança com relação aos parâmetros, a gente obtém expressões em forma fechada, relativamente simples, para informação observada, e o interesse maior é na informação esperada, então a gente calcula aqueles valores esperados todos, que dá um certo trabalho, e a gente chega numa matriz aí, que tem blocos de acordo com os parâmetros, e que esses blocos têm fórmulas matriciais muito simples, só precisa fazer transposta, multiplicar algumas matrizes, nada muito sofisticado. A gente sabe que em grandes amostras, ou pelo menos quando o tamanho da amostra não é muito pequeno, o estimador de máxima verossimilhança tem uma distribuição aproximadamente normal, e o interessante é que a estrutura de covariância é inversa da informação de ficha, que a gente pode usar para obter erros padrão, fazer intervalos de confiança, alguns testes, etc. E aí a gente também obteve uma expressão, a gente inverteu na mão essa matriz aí, e aí a gente já estava tudo pronto, aí eu disse, Cristine, vamos arrumar aí uma expressão para a inversa também da ficha, e a Cristine bravamente foi lá e conseguiu, e aí a gente dá também uma expressão em forma fechada para essa matriz de informação de ficha, que eu acho que é uma coisa importante, essas matrizes. Hoje em dia eu vejo muita gente propondo novos modelos de regressão, e aí escreve logo verossimilhança e a score, e segue em frente, quando a parte realmente trabalhosa e importante é você derivar a informação de ficha. Então isso não deve ser pulado quando você propõe um modelo novo, na minha opinião. E aí a gente conseguiu essa inversa também, então a pessoa pode programar a inversa direto, se desejar, e economizar uma inversão. A gente não colocou no artigo, mas a gente fez também todo o caso não linear nesse artigo, nessa pesquisa, até na dissertação dela, mas não colocamos no artigo, então a gente considerou também modelos de regressão não lineares, mas isso não entrou no artigo. Muita coisa se aproveita, mas a gente tem que trabalhar agora com as matrizes de derivadas ao invés de matrizes de regressores, e a gente fez tudo de novo para o caso não linear, também obtivemos a informação de ficha para o caso não linear, e também obtivemos tudo de volta para o caso não linear. E algumas coisas são parecidas e algumas coisas mudam, mas isso a gente nem colocou no artigo, porque o artigo já estava ficando muito longo, mas a gente fez caso algum parecerista pedisse, já estaria tudo pronto, e isso entrou na dissertação dela. E aí, com esse modelo especificado, essas quantidades derivadas, a gente foi atrás de melhorar testes de hipóteses para casos de amostras pequenas. E para motivar isso, eu vou dar uma motivação aqui, assim, da minha cabeça, que é inventada. Suponha que a gente quer modelar a proporção de pessoas que morrem de Covid-19 que têm menos de 50 anos e têm nenhuma comorbidade. Essa proporção vem aumentando em cada estado. Então, eu tenho dados estaduais. E aí, quais seriam os possíveis regressores para isso? Proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas. Pelo menos foi o que eu imaginei. Proporção da população com uma idade menor do que 50 anos. Renda per capita do Estado. E talvez uma variável dummy, igual a 1, se o governador do Estado faz oposição ao governo federal. E 0, caso contrário. Seria uma variável política, essa última. E aí, a gente teria o nosso preditor linear com esses regressores. Talvez haja outros a serem considerados. Mas a gente podia ter interesse em testar que o beta 5 é igual a 0. Se o beta 5 for 0, não tem componente política nessa questão das mortes. Mas se o beta 5 for diferente de 0, aí teria alguma componente política. A gente podia pensar em fazer isso. Como os dados são estaduais, faz mais sentido estudar isso por governador do que por prefeito, a gente teria 27 observações só numa análise empírica dessa. E num caso desse, será que a gente pode confiar no teste da razão de verossimilhanças? Talvez não, porque o tamanho da amostra é pequeno. Será que a gente consegue um teste que tenha melhor controle da probabilidade de erro tipo 1 para uma situação como essa? Essa é uma pergunta. A outra é que função de ligação a gente deveria usar. Será que a gente deveria usar Logit, Probit, LogLog, ClogLog, Cochi? E como é que eu vou escolher uma função de ligação? Então, uma possibilidade que a gente propõe é deixar os dados escolherem a função de ligação, deixando os dados estimar o parâmetro λ. e aí os dados é que vão dizer para a gente qual é a ligação ideal para esse caso. Então, esses dois são dois enfoques desse artigo da gente. E a gente pode estar interessado em também testar se λ é igual a 1, porque se λ for igual a 1, a gente cai na ligação Logit, que é a mais usada. Então, isso também é um aspecto desse artigo, que é testar se λ é igual a 1. E para testar que λ é igual a 1, o teste score é muito útil, porque a gente só precisa estimar o modelo sob H0. Não precisa estimar o λ. E aí, para fazer essa modelagem, a gente vai ter que fazer vários testes de hipótese, o tamanho da amostra é pequeno, e a gente precisa de coisas mais confiáveis. Então, essa é a primeira motivação que eu dou para trabalhar com pequenas amostras. Minha segunda motivação é o seguinte. Vamos imaginar que estão em uma sala assim, fazendo um trabalho interdisciplinar, uma química, um físico e um estatístico. Não preciso nem dizer qual dos três é o estatístico. Vou dar uma dica aqui, mas não preciso nem dizer. Essa figura está um pouquinho errada, porque, na verdade, a capa dele é vermelho e preta e não vermelho. Então, eles estão discutindo ideias de pesquisa e eles notam que a lixeira da sala está incendiando. Alguém jogou lá uma ponta de cigarro ou alguma coisa e começou a pegar fogo. Eles ficam apavorados, porque não pode destruir o local. E aí começam a discutir uma solução para o problema. Aí a química começa a falar nos pós, que pode jogar para tentar apagar, e aí o físico começa a falar numa mudança de temperatura do local e nos ingredientes que podem ser também utilizados. E eles ficam discutindo os dois e, quando eles se dão conta, eles veem que o estatístico está correndo pela sala com o isqueiro na mão e está incendiando a sala toda. Ele está incendiando as cortinas, os papéis, os arquivos de documentos. Ele está incendiando tudo. E aí os dois perguntam se o estatístico está maluco, o que ele está fazendo, incendiando a sala toda. E o estatístico dá uma resposta que para a gente faz muito sentido. Ele diz, não, não estou louco, não. Eu só estou aumentando o tamanho da amostra. Então a gente tem esse elanço sempre de querer aumentar o tamanho da amostra, porque quanto maior o tamanho da amostra, mais informações a gente tem para fazer a nossa inferência. Só que na vida, às vezes, a gente tem que se virar nos 30 com um tamanho da amostra pequeno. e é um dos enfoques desse artigo. Então, estão aqui a cena, a lixeira pegando fogo. Tinha lá um instintor de incêndio, mas o estatístico lá preferia aumentar o tamanho da amostra. E, obviamente, que restam dúvidas sobre essa nossa prática de ficar sempre querendo aumentar o tamanho da amostra em todas as situações pelas quais a gente passa na vida. A gente tem essa tendência meio piromaníaca que a gente tem que controlar, mas, às vezes, a gente tem que trabalhar mesmo com o tamanho de amostra pequena. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a nível geral. A gente tem um vetor de parâmetros aqui, que tem um monte de parâmetros dentro dele, e a gente particiona em dois subconjuntos. E a gente vai querer fazer inferência sobre esse Ni, e esses deltas, a gente não quer testar nada sobre eles, mas eles estão lá no modelo. A gente chama aí de parâmetros de incômodo, e os que a gente quer testar, a gente chama de parâmetros de interesse. Então, eu quero testar a hipótese sobre o Ni, que é um subconjunto dos parâmetros. Por exemplo, no exemplo lá da Covid, eu quero testar que beta 5 é igual a zero. Então, beta 5 seria meu Ni, e aqueles outros betas todos e outros parâmetros seriam os parâmetros de incômodo. E aí, eu vou denotar para o teta chapéu o estimador irrestrito de máxima verossimilhança, e por teta T, o estimador restrito, que é aquele onde a gente impõe que a H0 é verdadeira, ao maximizar, logo, a verossimilhança. A estatística da razão de verossimilhança é amplamente conhecida, é uma das formas mais conhecidas em estatística, para o pessoal que estiver procurando coisa para tatuar no braço. ela é uma ótima escolha, melhor do que ficar tatuando o nome de namorado ou namorado, que daqui a seis meses vai ter que tatuar outra coisa por cima, é tatuar aí a fórmula da log e da estatística da razão de verossimilhança, que é uma coisa que a gente vai usar, você vai usar para o resto da sua vida. E se o tamanho, a gente não conhece a distribuição exata sobre H0 dessa estatística, para obter o valor crítico, então a gente usa a distribuição assintótica, quando o tamanho da amostra vai para infinito, a distribuição nula da estatística se aproxima de um aqui quadrado com L graus de liberdade, onde L é o número de restrições que a gente está testando, e aí a gente pega o valor crítico da distribuição assintótica, que não é o ideal. O ideal seria pegar o valor crítico da distribuição exata. Esse método é o método que eu chamo que é o método da vela, que você pega o valor crítico da distribuição assintótica, e acende lá uma vela para o seu santo predileto, pedindo para aquilo ser uma boa aproximação no seu caso. Mas se o tamanho da amostra for pequeno, talvez o teste não seja muito preciso. Então, tem várias tentativas de melhorar isso. Uma vem de um trabalho lá do Skolvgard, onde ele fez uma coisa interessante. Esses trabalhos derivavam muitas transformações para a função de log-verossimilhança que eram muito complicadas. Ele conseguiu propor uma ideia geral, como se fosse um mapa para você conseguir coisas para situações de seu interesse, com duas transformações de estatística muito simples. Claro que você vai ter que ir atrás desse XI aqui, que dá um trabalho razoável, mas você conseguindo chegar lá, você tem estatísticas relativamente simples para trabalhar com elas. A vantagem da segunda é que ela é sempre não negativa. E aí, a gente usou o método da cadeira, que é o método da cadeira é sentar o bumbum na cadeira durante um par de meses e ficar derivando essas quantidades. E aí, a gente foi atrás de todas essas quantidades que dê um bom trabalho. Então, a gente tem basicamente que correr atrás de um vetor Q e de uma matriz Y que vão envolver certos também valores esperados de certas quantidades. E aí, você tem que começar a calcular todas essas quantidades, depois de todos esses valores esperados que dão um pouco de trabalho. Então, depois dos dois meses do bumbum na cadeira, aí sai alguma coisa interessante que é uma expressão relativamente simples para esse vetor Q barra e também expressão simples para a matriz Y barra. E com isso, a gente consegue fazer os testes no modelo de regressão beta. O teste já é aproximado, então, essas quantidades você tem que obter de forma exata. E aí, é isso que realmente dá um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu fazer isso e conseguimos expressar de forma relativamente concisa. E a gente trabalhou com casos de precisão variável e a gente fez também o caso de precisão constante como caso particular sai com grande facilidade. E aí, a gente derivou tudo também para o caso não linear. Então, embora não tenhamos colocado num artigo, aí foram mais bumbum na cadeira lá, mais tempo. E aí, a gente conseguiu fazer todas as derivações dessas quantidades. Então, a gente consegue fazer esses testes. E aí, na época, eu disse para a Cristina, Cristina, vamos fazer o não linear e vamos fazer o teste score, porque os pareceristas vão pedir pelo menos um deles. Aí, a gente foi fazer o teste score. O teste score foi proposto pelo Kaliyampud Radhakrishnahal, que é um dos dois grandes estatísticos vivos do mundo. Um é o Cox, na Inglaterra, e o outro é esse indiano, Kaliyampud Radhakrishnahal, nos Estados Unidos. Ele está com 100 anos já, já está bem velhinho, e uma tarefa que todo estatístico tem que cumprir religiosamente todos os dias é diariamente torcer para nenhum dos dois morrer, porque são os dois grandes baluartes vivos da nossa área. E tem essa entrevista que um ex-professor meu de econometria fez com o Raul, o Anil Bera, e que está publicado na Econometic Theory, que eu achei muito interessante essa entrevista. Você vê como as coisas mudam em estatística. Eu digo isso para falar um pouco de estatística aplicada. Aí o Raul, nessa entrevista, vai contar como ele inventou esse teste score. ele era jovenzinho, foi trabalhar com o Fischer em Cambridge. E aí ele disse que ele começou, ele estava trabalhando nos dados lá, e analisando os dados de genética, e aí ele fez um esboço desse teste score e foi mostrar para o Fischer. Agora veja o que foi que aconteceu quando ele foi mostrar para o Fischer. O Fischer disse para ele, o Fischer se recusou a ler o artigo dele sobre o teste score, porque era 100% teórico. O Fischer disse para ele que ele primeiro usasse aquele teste em um conjunto de dados real, em uma aplicação verdadeira, e depois fosse mostrar para o Fischer. Então, para o Fischer olhar, primeiro tinha que passar não por uma simulação de Monte Carlo no R, mas por uma análise empírica real. Então, você vê como naquela época se valorizava estatística aplicada e hoje em dia se valoriza pouco estatística aplicada. Está aí o link da entrevista, se alguém tiver interesse em ler, vale a pena ler. O Raul é um dos baluartes. Então, a gente foi fazer o teste score para querer testar a ligação Logit. A estatística geral do teste score é relativamente simples e o interessante do teste score está nesses tios aqui. Você só requer estimativas sob H0. Então, se você está testando que lambda é igual a 1, você não precisa estimar o lambda, o que facilita a vida. Então, a gente quer testar que lambda é igual a 1, que a ligação é Logit e aí a gente derivou as quantidades do teste score. São essas quantidades que a gente precisa para fazer o teste score e o teste, a estatística de teste sobre H0. Sobre H0 tem uma distribuição aproximadamente que é quadrado 1 porque a gente está testando uma restrição só. E a gente também fez lá para o modelo não linear tudo também desse teste. E aí, depois desses bumbuns na cadeira durante esses meses todos, coitada da Cristine lá que não podia aproveitar os bares e as praias e ficava derivando essas coisas chatas, a gente quer saber se essas coisas funcionam bem na prática. Então, a gente vai fazer simulação em Monte Carlo. A gente maximizou as nossas logo-verossimilhanças usando o método SQP porque ele permite que você coloque certas restrições nos parâmetros e a gente notou que numericamente era importante impor na maximização que o lambda é positivo e aí, quando dispersão fixa a gente também impôs para o phi mais o importante é para o lambda e aí a gente obteve de forma gerou os valores dos regressores fizemos tudo aquilo que a gente faz em simulação de Monte Carlo e aí a gente gerou um grande número de conjuntos de dados e fizemos cada teste a 10, 5 e 1% para cada conjunto de dados artificial desse, né? Foram 10 mil conjuntos de dados que a gente gerou em cada configuração da simulação e a gente fez tudo na linguagem OX de programação a gente começou fazendo lá no R porque todos os alunos têm essa paixão pelo R mas eu acho que rapidamente eu convenci a Cristina que era mais interessante a gente trabalhar no OX e a gente começou com o modelo de precisão fixa e depois fizemos precisão variável então a gente tem vários regressores aí, vários tamanhos de amostra que a gente varia aqui entre 20 e 80 e a gente vai testar várias hipóteses nulas também uma delas é de que a ligação é logit que é uma coisa comum outra é testar a exclusão de algum regressor outra é testar a exclusão de um regressor e ligação logit ao mesmo tempo e assim por diante e aí essa é a parte interessante porque depois de todos os meses de bumbum na cadeira a gente vê a coisa funcionando bem se o tamanho da amostra é pequeno e eu estou fazendo meu teste é 10% eu estou querendo rejeitar incorretamente a hipótese nula no máximo 10% das vezes o teste da razão de verossimilhanças que é esse W está me dando 15.5 está me dando um erro de mais de 50% a mais e os testes da gente estão dando 9.5 e 9.9 então você vê que isso se mantém em vários casos o teste da gente funcionando bastante bem ou pelo menos bem melhor do que o teste usual com tamanho de amostra pequeno a gente fez também gráficos QQ analisando aproximação Q² ao longo de toda distribuição nula da estatística de teste não apenas nos quantias de 95 90 e 99% essa linha de 45 graus indica uma concordância perfeita entre a distribuição nula exata e a nula sintótica e você vê aqui com a razão da razão de verossimilhanças essa aqui você vê que está bem longe da linha diagonal de 45 graus e as da gente estão quase em cima ao longo de todo o suposto da distribuição mesmo com n igual a 60 você vê que a razão de verossimilhanças aqui está dando ruim e a gente está dando bem e a gente fez também simulações de poder para o caso da testar Logite e a gente variou os valores de lambda e a gente encontrou uma coisa interessante é que o poder tem uma simetria aqui no poder quando o lambda é menor o lambda verdadeiro é menor do que 1 que a gente está testando a gente tem poderes mais altos do que quando o lambda verdadeiro é maior do que 1 que é o que a gente está testando aí ficou um resultado interessante e a gente fez também várias simulações com precisão variável o resultado de simulação não faltou a gente fez aí um monte de hipóteses diferentes para a gente testar e aí você vê que em todos os casos acontece o que eu tinha já antecipado olha esse caso aqui com 30 observações o teste o erro tipo 1 a gente está tendo em 21% das vezes com o teste da razão de verossimilhanças usual e os testes da gente dão coisas aqui bem mais precisas você vê esse caso aqui a gente baixa de 23 para basicamente 10 ponto alguma coisa por cento com a correção lá da cadeira também fizemos plot QQ esse é um caso mais dramático aqui N igual a 30 mas mesmo nesse caso mais dramático as estatísticas da gente são muito melhor aproximadas porque quadrado do que a da razão de verossimilhanças lá usual da tatuagem e a gente também fez várias simulações de poder também com precisão variável não vou gastar tempo com isso mas uma interessante é essa aqui que a gente gera os dados a gente gera de uma log log clog log cox e probit e a gente está testando aqui que é logit então o teste tem um poder muito bom exceto no caso da probit porque a ligação probit é muito parecida com a ligação logit então a gente precisaria de um tamanho de amostra maior para distinguir melhor entre elas mas em relação às outras você vê que a gente está com um poder alto para distinguir entre logit e outras ligações também fizemos os QQ plots você vê que as estatísticas da gente são a tracejada e pontilhada estão sempre lá em cima da linha de 45 graus então parece funcionar muito muito bem os testes da gente a gente foi fazer aplicações com dados reais que é sempre uma coisa mais perigosa tem aquele ditado em estatística que diz que eu não confio em nenhum conjunto de dados que eu não gerei no R então quando a gente pega dados reais sempre tem algumas dificuldades então a gente pega um conjunto de dados antigo que está analisado num artigo que propõe a regressão beta e a gente tem 32 observações e é sobre proporção de óleo cru que é convertido em gasolina e aí a gente tem vários regressores aqui que são basicamente variáveis Dami indicando de que grupo de óleo que foi extraído daquela amostra e também a temperatura temperatura que é um regressor importante a temperatura na qual toda a gasolina no processo vaporizou e aí a gente estimou o modelo aqui usando você vê que deu uma estimativa de lambda aqui de mais de 6 está bem distante de 1 1 foi o que foi usado no artigo e deu uma precisão muito grande estimada e o interessante é o coeficiente aqui da temperatura esse coeficiente da temperatura aqui quando a gente colocou essa ligação paramétrica ele foi bem maior do que com a ligação logit que está no meu artigo com a Silvia então indicando que a temperatura talvez seja bem mais importante do que o modelo logit indica e também a precisão estimada também foi bem maior foi mais do que o dobro de precisão que a gente conseguiu e esses são valores bem altos quando a gente usou a ligação paramétrica então parece que está funcionando bem nesse caso e aí a gente fez vários testes de hipótese usando a estatística da razão de verossimilhanças e as corrigidas agora o interessante eu não vou ter tempo de falar sobre tudo são esses dois últimos aqui que são testes de especificação correta a hipótese nula é que o modelo está corretamente especificado a hipótese alternativa é que o modelo está incorretamente especificado e você vê que com a ligação logit os p-valores são bem pequenos nos três testes sugerindo que o modelo está incorretamente especificado com a ligação paramétrica os p-valores já são bem bem grandes indicando que o modelo com a ligação paramétrica está corretamente especificado então isso são testes de especificação correta que a gente fez que são os testes reset de Ramsey e a gente foi olhar também A e C B e C pseudo R2 e com a ligação paramétrica a gente consegue ganho grande em A e C ganho grande em B e C e um ganho pequeno mas razoável em uma medida de pseudo R2 que é a medida do Nagel Kerk então o ajuste aparentemente melhorou com o Lambda né a segunda aplicação não foi tanto para mostrar os testes mas para mostrar a importância dessa ligação paramétrica a gente pegou dados de impacto de inteligência geral inteligência geral é a habilidade para você raciocinar de forma dedutiva ou indutiva de você pensar de forma abstrata de você usar analogias de você sumarizar informações e de você pegar informações de um domínio e transplantar para outro domínio são esses vetores que esses testes de QI eu fiz um teste desse uma vez na vida que esses vetores eles tentam ser medidos nesses testes né e aí tem um cara que trabalha muito nessa área faleceu agora em dezembro infelizmente que é o James Flynn é um americano que foi morar na Nova Zelândia e ele tem muitas contribuições e ele tem uma contribuição grande que eu não vou falar aqui nesse artigo que é o efeito Flynn e tem essa palestra essa TED Talk dele está no YouTube vale a pena assistir é maravilhosa onde esse efeito Flynn é que a inteligência tende a crescer com o tempo nós hoje somos muito mais inteligentes em média do que nossos bisavós do que nossos tataravós a gente tem muito mais capacidade de abstrair os nossos tataravós ele cita exemplo fazia uma pergunta assim como é que você se sentiria se você fosse negro aí ele diz mas eu não sou negro quer dizer a gente tinha uma certa dificuldade de fazer abstrações que a gente hoje tem muita facilidade e esses testes eles vão sendo calibrados porque para levar isso em consideração então isso é o que chama de efeito Flynn e isso tem muita estatística aí por trás as pessoas estão testando estatisticamente se esse efeito vem desacelerando se ele está constante se ele vai convergir para um assíntota tudo isso é feito com estatística mas não é o meu interesse meu interesse aqui é um artigo que eu publiquei com a ex-aluna de doutorado a Tatiane Souza que hoje em dia está na Federal da Paraíba a gente publicou na Intelligence que é a principal revista aí da área e a gente quis estudar a forma funcional entre descrença religiosa e inteligência existe uma relação clara entre essas variáveis que está amplamente documentada na literatura isso aí a gente não quer mexer a gente quer estimar a forma funcional dessa relação então a gente pegou na época eu e a Tatiane a gente montou um conjunto de dados que deu um trabalho de testes padronizados de QI em vários países de renda per capita dos países de fluxo de exportações e importações dos países de proporção de muçulmanos em cada país de um monte de coisa e aí a gente trabalhou com esse conjunto de dados e eu vou pegar esse conjunto de dados e na literatura eles dizem que em média em média as pessoas são mais religiosas tem um déficit de cerca de 4 pontos em testes de QI em relação às pessoas que não são e aí tem toda uma literatura eu tive que ler muitos artigos na época e o artigo que eu mais gostei foi esse artigo do Canazawa que é um professor lá da London School onde ele tem um modelo darwiniano para explicar isso e aí ele mostra uma coisa interessante ele mostra isso no modelo e depois ele faz estimações de modelos de regressão para tentar corroborar e corrobora isso que as pessoas mais inteligentes elas têm uma facilidade maior de desenvolver valores e comportamentos nobres nobres no sentido de que são diferentes dos nossos ancestrais lá das cavernas então por exemplo os nossos ancestrais eram muito religiosos então pessoas mais inteligentes elas têm uma facilidade maior de romper isso nas cavernas os homens eram polígamos lá então os homens menos religiosos eles têm uma tendência maior a serem mais monogâmicos serem mais fiéis às mulheres os mais inteligentes também e também eles têm uma tendência maior a serem mais liberais o que é liberal? os nossos ancestrais na caverna um grupo você ajudava as pessoas do seu grupo porque a pessoa do seu grupo ia lhe ajudar lhe salvar de um urso mais na frente então dentro de um grupo as pessoas se ajudavam mas ninguém ajudava a pessoa de outro grupo o liberal é aquele cara que aquela pessoa que ajuda pessoas que não são do seu próprio grupo por exemplo eu todo mês faço doação lá para o Médicos Sem Fronteiras há anos então eu não sei quem eu estou ajudando então esse é um comportamento liberal comportamento não liberal seria se eu estivesse doando lá para uma ONG de uma pessoa que é da minha família e que está no meu círculo então as pessoas mais inteligentes têm mais tendência a serem menos religiosos a serem mais fiéis em relacionamentos amorosos e a serem mais liberais porque rompem isso que chama de hipótese savana e aí isso está documentado grande na literatura muitos artigos e a gente queria fazer uma estimação da forma funcional desse impacto e aí a gente coletou dados para 124 países deu um certo trabalho coletar dados é uma coisa trabalhosa e a gente o nosso Y é a proporção de pessoas sem religião pessoas que são ateus a gente usou também outra resposta que é muito mais suave que é a proporção de pessoas que até são religiosas mas que a religião não é importante na vida delas e o resultado foi basicamente o mesmo e a gente tem vários regressores a gente criou uma variável se mais da metade do país era muçulmano da população o QI QI ao quadrado que foi importante uma medida do grau de abertura da economia a renda per capita que a gente teve que ajustar para o poder de compra porque um dólar é uma coisa na Arábia Saudita um dólar é outra coisa nos Estados Unidos e a gente buscou um modelo e terminou encontrando um modelo de regressão beta com ligação log-log e aqui a gente vai comparar o nosso modelo com esse modelo com ligação paramétrica com esse log-log com a única diferença que a gente botou um regressor a mais na precisão que a gente notou que era importante com essa ligação log-log de resto é o mesmo modelo e a gente estimou os parâmetros a única diferença dos dois modelos é esse aqui que tem um regressor a mais aqui só e aí estimamos os parâmetros e deu um valor relativamente grande para o lambda aqui estimado 9.5 está muito distante digamos de 1 indicando que tem uma simetria forte aí nessa relação e aí a gente foi comparar os dois modelos pelas medidas usuais A e C B e C Pseudo R2 e você vê que esse modelo com a ligação paramétrica tem um ganho grande aqui de poder explicativo em termos de ganho redução de B e C redução de A e C a redução de mais de 10 pontos de A e C ganho no Pseudo R2 etc então parece que esse modelo da gente consegue um ajuste melhor do que o que está usado lá no artigo aqui estão as funções de ligação está essa pontilhada aqui essa pontilhada aqui é a log-log que foi usada no artigo essa linha sólida é a logit e essa linha que sobe bem lentamente aqui é a ligação paramétrica da gente e a gente coloca aí os valores preditos máximos o modelo da gente prevê como valor máximo 0.60 e o modelo lá do artigo log-log prevê 0.67 e esse 0.60 está bem mais próximo do valor observado máximo também e aí lá no artigo meu com a Tatiana a gente calcula a gente estima as curvas de impacto então a gente coloca todos os outros regressores nos valores medianos os contínuos e a gente faz um gráfico da derivada da média com relação à inteligência e a gente vai fazer algo parecido aqui então a gente vai fazer isso eu tenho que fixar se o país é muçulmano ou não eu vou apresentar para não muçulmano mas o resultado é muito parecido para muçulmano então estão aqui as duas as duas curvas de impacto a sólida é a que está lá no meu artigo da inteligência essa tracejada é a que a gente obtém a partir do modelo estimado nesse artigo com a ligação paramétrica e você vê que tem diferenças entre elas e o modelo da gente ele ele parece ter um ajuste melhor você vê que é sempre positivo esse impacto então ele nunca é negativo ele acelera à medida que a inteligência vai aumentando até um certo patamar aqui algo como 105 a inteligência média e depois ele desacelera mas continua positivo então no modelo da gente ele também acelera ele atinge um pico um pouquinho mais cedo mas tem duas coisas interessantes o pico é menor e a segunda coisa interessante é que esse modelo da gente captura um comportamento assimétrico que não foi capturado lá no modelo do artigo ou seja o decaimento a partir do pico é muito mais lento do que a subida então isso não foi capturado lá no no artigo é lá meu com a Tatiane que está na intelligence né aí depois eu fiz mais dois artigos com a Tatiane também sobre esse tema os dois saíram na inteligência também um segundo que teve um outro foco e um terceiro que é só para os Estados Unidos onde a gente estuda coisas de religião nos Estados Unidos esse último saiu agora em 2018 eu acho na inteligência é então basicamente isso eu sei que o meu tempo está acabando eu não quero atrapalhar a vida de vocês só resumindo o que a gente fez a gente considerou um modelo de precisão de regressão beta com pressão variável mas colocando um parâmetro para definir a ligação e esse parâmetro vai definir a simetria entre a média e o preditor linear e vai ser estimado a partir dos dados né e tem a ligação logit que é mais usada como caso particular aí a gente derivou todas as quantidades do modelo inclusive aquelas que dão mais trabalho que as pessoas em geral pulam que é informação de ficha informação de ficha inversa etc fizemos até para o caso não linear também é obtivemos melhorias para o teste da razão de verossimilhança se você precisar utilizá-lo com amostras pequenas né e a gente discutiu e apresentou e discutiu duas aplicações empíricas uma mostrando a utilidade desses testes de amostra pequena e também do modelo mas dos testes que foi o dados antigos e o outro mostrando a utilidade de você ter uma ligação paramétrica que foram esses dados do artigo da inteligência né tem algumas referências aqui o artigo do Aranda Ordaz de onde a gente pegou a ligação paramétrica aqui na biométrica né e tem várias referências aí interessantes esse artigo do Cantelli Bayer que saiu no Statistical Papers é onde eles também tem trabalham com essa ideia de ligação paramétrica né o meu artigo aqui com a Tatiane aqui no na Intelligence é e e aí tem artigos aí sobre a beta inflacionada e outras coisas aí que a gente consultou no ao decorrer do enquanto a gente estava realizando esse trabalho né então basicamente era isso que eu tinha para apresentar basicamente aqui a gente tem a confluência de duas linhas de pesquisa que é de modelagem de dados entre 0 e 1 quando você quer um modelo você quer modelar coeficiente de concentração de renda você quer modelar proporção de alunos que não concluem o curso na UFAM você quer modelar algum dado que é taxa de desemprego então na classe modelo linear generalizado não tem um modelo para isso tem modelo para Y no real tem modelo para Y positivo né que é a gaussiana inversa gama tem modelo para dados de contagem poisson tem modelos para dados binários mas não tem nenhum modelo lá e esse modelo não é um caso particular de modelo linear generalizado inclusive ele tem uma coisa que dificulta um pouco os cálculos é que os parâmetros dos dois submodelos não são ortogonais diferentemente do que acontece lá em GLM né e aí a gente aqui explorou essa ideia da ligação paramétrica desenvolvemos testes que funcionam bem com amostras pequenas apresentamos muitos resultados de simulação que eu não tive tempo de mostrar todos e fizemos duas aplicações empíricas né e basicamente isso que eu tinha para apresentar e agora obviamente eu estou aberto aí a comentários sugestões críticas e ameaças então professor obrigado agora eu vou abrir para perguntas né aí quem quiser fazer pergunta pode ligar o áudio né e fazê-la e fazê-la né novamente parabéns aí tanto pela pela apresentação né tirando a parte lá da capa do esporte né do do porque senão ia chamar de louco né tocando fogo na sala e também pela pelo trabalho que vocês fizeram né parabéns para o senhor para a Cristina né que eu acho que ela ela pelo menos ela estava presente não sei se ainda está né foi um trabalho muito muito bom né quando antes de de alguém fazer alguma pergunta é uma curiosidade aquele exemplo do covid lá que o senhor mencionou não lembro o slide é vocês chegaram a a ter dado sobre aquilo ou foi só um exemplo assim não foi para mostrar a ilustração que podia ser usado naquele caso foi um exemplo que surgiu da minha cabeça para fazer uma ilustração ah entendi depois que o exemplo surgiu da minha cabeça eu estou com um aluno de doutorado agora tentando coletar aqueles dados né ah entendi se a gente consegue fazer aquela análise mas surgiu como um exemplo da minha cabeça para botar nos slides e depois eu disse para um aluno de doutorado vamos ver se a gente consegue aí para ver o que acontece esses dados tá e a outra curiosidade é o anilbera é o um dos autores que propuseram o teste de Bera Jark só para confirmar eu acredito que seja mas é o anilbera é um dos dois o teste de Bera Jark na verdade eu pronuncio acho que é Rark porque ele é o Carlos Rark ele é mexicano eles eram colegas de doutorado na Australian National University e os dois eram orientando eu acho que o Adrian Pagan lá que é um econometrista estatístico bem famoso né do teste de Brushing Pagan de Eterocedacidade e aí eles eram colegas de doutorado e aí começaram a escrever artigos nisso que foi terminou sendo uma parte da tese do anilbera e depois eles fizeram mais artigos e eles propuseram o teste de Bera Jark que eu acho que hoje em dia é o teste mais usado de normalidade em regressão linear porque é muito fácil de fazer e é um teste score então é ele mesmo o anilbera ele é indiano e foi um dos meus professores ah tá então agora eu deixo o Alberto aqui pra quem quiser fazer perguntas né eu acho que o Christian quer fazer alguma pergunta eu eu sim obrigado bom acho que não está demais falar que a apresentação foi muito boa Francisco bom eu fiquei um tempo em Recife então acho que não sei se você vai lembrar de mim porque faz tempo que eu lembro claro que lembro um pouco trabalhando aí com o Francisco o seu Xará o Cisneiro no caso bom então acho que a apresentação acho que já é claro todo mundo acho que vai concordar que a apresentação foi muito boa eu tenho duas perguntas sim mas talvez muito gerais a primeira bom eu não sei se eu consigo falar a pergunta e falar qual página que eu fiquei com a dúvida na verdade uma pergunta assim muito geral na página 42 quando você fala dos resultados da simulação mostrando que o teste que vocês propuseram são melhores eu acho que a 42 é porque aqui tem as pausas tem tem um dos dois números eu acho que a 42 nesse slide na tabela que você apresenta acho que a tabela 2 aqui é 42 seria essa não tabela 2 talvez aqui deve ser uma dessas tabelas pode ser essa eu acho que era essa desculpa eu anotei errado aqui no meu material eu fiquei na dúvida nesse sentido com o seguinte porque aí no final das contas o que mostra essa tabela que o método que vocês propuseram ou a correção ela ficou melhor que o teste da razão de verossimilhança aquele teste que está na primeira coluna onde está escrito W então assim a minha dúvida está mais no sentido o teste que vocês propuseram acabou ficando melhor mas a minha dúvida é se esse estudo tivesse mostrado que talvez não tivesse ficado melhor tivesse ficado pior você teria pensado que foi um erro nas contas ou que de fato talvez o teste que era para ser melhor não foi melhor deixa eu responder logo ela se acontecesse numa simulação só e a gente fez um monte talvez eu investigasse se tem alguma coisa específica naquela simulação na forma como a gente gerou o X etc se os valores dos MIS naquela simulação estão muito próximos de 0 ou de 1 mas se acontecesse em várias simulações eu desconfiaria que tinha um erro nas contas que é fácil cometer erro nessas contas ou que tinha um erro de programação programar isso também às vezes a gente na programação erra na programação da função de log verossimilhança e às vezes a gente erra até mais na programação da primeira derivada da log verossimilhança do gradiente do score então eu tentaria identificar onde é que estaria o erro mas é esperado que esses testes funcionem melhor eles são desenhados para funcionar melhor o que não quer dizer que eles vão funcionar melhor sempre mas na imensa maioria das situações eles devem funcionar melhor então se funcionasse pior em uma simulação e funcionasse melhor nas outras aí eu investigaria o que tem de particular naquela simulação se os valores de mito estão muito próximos de zero ou de um etc mas se funcionasse pior em várias simulações talvez houvesse a necessidade de mais horas bunda cadeira para tentar encontrar o erro ou na checar a programação que é uma coisa que a gente pode errar eu e a Cristine a gente experimentou muita coisa na programação método de estimação BFGS CSSQP e assim por diante eu checaria também a escolha dos valores iniciais dos parâmetros uma série de coisas mas é esperado que esses testes funcionem melhor na maior parte das situações então se esse for o caso tudo bem se esse não for o caso deve ter algum erro aí certo a outra dúvida talvez muito geral ainda foi justamente na parte computacional bom a minha dúvida é mais ou menos tem o R o software R que todo mundo gosta eu também na verdade e aí vocês trabalharam com o software OX então a minha dúvida está porque foi essa escolha porque o R talvez ele não é muito confiável para algumas tarefas porque o OX acaba sendo mais rápido pensando que a gente está simulando talvez várias coisas e talvez o tempo computacional acaba sendo menor que o R nesse sentido não é porque na verdade a gente começou com R a gente pegou lá um código inicial que outra pessoa tinha feito e aí começou a fazer as modificações no código aí começou a dar uns resultados estranhos aí a gente foi fazer o código da gente e aí a gente tinha que rodar eu queria rodar muitas simulações e o OX é uma linguagem matricial de programação gratuita desenvolvida lá em Oxford e na minha experiência às vezes é 15, 20 vezes mais rápido do que o R e aí eu disse para a Cristina já que a gente vai reescrever tu escreveu o programa todo zero vamos fazer em OX e no OX a gente teve mais facilidade de colocar um limite inferior para o valor do Lambda o método SQP funcionava bem no R a gente tinha que usar o método LBFGSB que é bem mais lento do que o método BFGS para poder impor restrições sobre os parâmetros e aí e também eu programo melhor em OX do que em R eu uso mais o R para fazer análises empíricas e gráficos então a sintaxe do OX é muito parecida com C que é uma outra linguagem onde eu programo então eu disse para ela ela ficou um pouco desconfiada mas eu acho que no final ela terminou sem achar tão ruim assim trabalhar no OX e o bom é que as simulações ficam muito muito mais rápidas do que do que no no R e o OX tem algumas coisas interessantes porque a gente precisa inverter muitas matrizes e muitas matrizes que a gente tem muitas matrizes que a gente tem em estatística elas são simétricas então o OX tem uma função toda otimizada para inverter matrizes simétricas que o o R tanto quanto eu saiba não tem tem aquela solve talvez tenha alguma coisa em algum pacote então tem muita coisa assim que é útil e o OX é uma linguagem compilada não é interpretada e que roda 15, 20 vezes mais rápido do que o R então a gente optou eu acho que é uma linguagem mais legal para fazer simulações embora o R seja uma linguagem mais legal para análise de dados e até gráficos certo e bom a última curiosidade na verdade é eu trabalho num departamento que está mais voltado para estatística experimental e aí eu não sei se na experiência que você tem trabalhando com a distribuição beta ou a regressão beta no geral você tem você tem trabalhado com dados de experimentação agronômica proporção de alguma doença de uma folha alguma coisa desse tipo ou você tem conhecimento de talvez alguns trabalhos nessa linha nesse sentido ou não eu não tenho conhecimento eu acho que o Edwin lá que é da Exalc da USP eu acho que ele andou trabalhando com coisas semelhantes né o Gauss andou fazendo umas aplicações recentes com Covid e também com violência no Brasil né eu tenho trabalhado com outros conjuntos de dados eu trabalhei com os conjuntos de dados recentemente de redução de pobreza e trabalhei agora com conjuntos de dados de proporção de pessoas que vivem em municípios no Brasil com sem esgoto né e foi uma outra aplicação então as minhas aplicações não tem envolvido essa área que você mencionou não mas eu sugiro que você fale com o Edwin lá na Exalc que o Edwin eu acho que ele tem uma gama maior e a Exalc é uma universidade voltada lá um campus da USP voltado para agronomia então talvez ele seja capaz de lhe ajudar mais com isso mas eu vou aproveitar a sua pergunta a gente trabalha aqui com regressão beta existem outros modelos alternativos e aí uma pergunta interessante é o seguinte quando é que os outros modelos tendem a funcionar melhor do que o beta é uma pergunta que você não fez eu estou fazendo porque eu acho interessante na minha longa experiência eu tinha pensado mas eu não fiz na minha longa experiência é quando você tem vários valores de Y próximos de zero ou vários valores de Y próximos de um nesse caso modelos como Simplex como Araswami eles tendem a funcionar melhor do que o beta quando você tem os seus Y estão lá entre 0.3 e 0.7 naquela faixa mais segura o modelo de regressão beta tende a funcionar muito muito bem então essa é uma experiência aí que eu compartilho com vocês tá bom muito obrigado pela apresentação e pelas respostas abraço para todo mundo aí em Recife obrigado bom ter notícias suas professor tem mais a Temes gostaria de fazer uma pergunta Olá professor muito boa eu aprecio muito seus seminários professor eu gosto muito do modelo de regressão beta eu queria fazer duas perguntas rápidas eu espero que a resposta seja rápida no caso aqui que eu não quero atrapalhar o horário né também uma delas é vocês chegaram obviamente a fazer alguma coisa em termos de análise diagnóstico vê outliers com essa parametrização é a gente viu inclusive a gente retirou alguns pontos que a gente achou que eram outliers dos dados e reestimou o modelo mas não notou nenhuma alteração apreciável não tem alguns países que são assim atípicos nesse conjunto de dados por exemplo o Vietnã é um país atípico e aí a gente retirou o Vietnã retiramos até Estados Unidos e a gente não notou grandes alterações nos resultados inferenciais não a outra pergunta que eu queria fazer já pegando a segunda pergunta do Christian a questão computacional vocês fizeram tudo no Office esse trabalho de vocês mas vocês chegaram a fazer alguma atualização naquele pacote beta reg mediante esse trabalho não porque a gente na verdade a gente não trabalhou com R a gente fez tudo no Office mas o que a gente fez que está no artigo o link a gente disponibilizou todos os nossos programas lá numa página do GitHub para que se alguém quiser pegar agora para quem pegar vai ter que trabalhar em Ox em Ox eu entendi estão lá os nossos programas todos disponibilizados para quem tiver interesse tá bom professor muito obrigada era somente isso obrigado pelas perguntas Christian Temes alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta pronto ninguém se manifestou eu tenho na verdade não é bem uma pergunta mas é é uma curiosidade em saber o que o senhor acha por exemplo porque tem um modelo de regressão beta que vocês propuseram e fizeram diversos trabalhos a partir de então desde a Gênesis que é do Ferrari que é o Bairro Neto 2004 e o que o senhor acha desses modelos de regressão beta por exemplo que são baseados por exemplo na moda eu acho que eu já vi algum trabalho nesse sentido o que o senhor acha em termos vamos dizer assim de ajuste e mudar o parâmetro de localização no caso a parametrização então ao invés de ser a média ser a moda eu não eu particularmente não 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 sou grande fã assim de regressão de moda que eu acho que é uma coisa mais difícil de você fazer não é o que eu posso lhe dizer é é o seguinte é deixa eu pegar aqui é na existem distribuições onde você tem como parâmetro locação não a média né mas você tem a mediana e aí eu acho que isso é interessante né porque a mediana e a média apesar de serem de deslocação elas têm filosofias muito diferentes por trás dela né e aí você consegue informações complementares e a mediana você pode até estender para outros quantis e ter uma regressão quantílica não paramétrica né paramétrica então isso eu acho que é uma coisa mais mais interessante tchau